. Já está pronto, pode começar, valeu. Banana? Não, tem que ser simba só. Simba só. Ah, ok. Tem que ser aquela palavra que fala, moxa. Moxa, tem que ser... Comer banana. Boa! Ok. Adios. Vamos a isso? É. Golo. Golo. Ginasso. Ginasso. Ginasso explica não. Não foi tudo. É difícil. Ou é que é que é que é escrito? Ginasso. Ela me passa. Ela me muda. Ela me muda. Ela me muda. Ela me muda. Tudo bem. Desculpa. Pentea. Cabelo fino. Corta o cabelo. Não. Acabou de bater. Acabou de bater. Bonito? Não. Caraca. Ui. Burro. Não. Isso é bom. Ela passa a sincronizar. E não os últimos? Muco. Conduzi. Vomita. Muco. Nada. Não. Precisa no tempo. Meu pai. Meu pai. Meu pai. Meu pai. Quem? Qualquer aquilo. Ele pula. Você estava bravo. Eu não cuida que saia o cabo. Meu pai. Meu pai. Meu pai. Meu pai. Meu pai. Meu pai. Um carro. Meu pai. Quebra. 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 E aí